Opa e aí, pessoal, beleza? Aqui é o Star Wars do dia, novamente com informações do Call of Duty, beleza? Hoje não é gameplay, não é melhor das classes, sim, vamos estar vendo aí todas as novidades que vão estar chegando pra gente na próxima atualização aí do Call of Duty, beleza? Que se não me engano, chega pra gente, pelo menos que vazaram aí a data, dia 10 pro dia 11, do dia 11 pro dia 12. Sim, hoje ou amanhã já vai estar chegando pra gente a atualização com os buffs, com as novas armas e tal, mas o passe-batalha, pelo menos que eu saiba, vai estar chegando no dia 19. Pela primeira vez, se realmente for verdade essa data, vai estar chegando tão antecipado assim a nova atualização, tá ligado? Mano, basicamente tá vindo uma semana antes, tá ligado? Normalmente vem um dia antes da atualização, dois dias antes e agora, pelo menos que vazaram aqui, provavelmente a verdade vai estar chegando pra gente hoje ou amanhã a atualização, beleza? Vamos estar vendo aqui as novidades, buffs e nerfs, as novas armas, novos maps. Então, mano, deixa o like se você for novo, cara, se inscreve todo dia ter conteúdo novo, às uma hora da tarde, às seis horas e também tem uns lives aqui no canal, beleza? Cara, só tem conteúdo diferenciado, melhores classes, dicas, se você curtir esse vídeo, informações também tem um estariado, porém, eu não trago cada vazamento, beleza? Eu espero vazar tudo, daí sim eu trago pra vocês, beleza? E, mano, estão aqui já, minha cara vai ficar um pouquinho clara, beleza? Peço desculpa pra vocês. Com o site, isso aqui não é um site oficial, porém, ó, código, bio, itel, blogs, spots, aqui, mano? Vaza todas as informações aí, oficiais, beleza? Podem ficar tranquilos que tudo que esse site que posta é verdadeiro, beleza? Ó, notas de patch note para a temporada 1 de 2022. Pra quem não sabe, pô, Lula, como é assim temporada 1, mano? Então, na temporada 11, vamos pra temporada 1? Sim. Sempre que chega ali na temporada 11, meio que o jogo reseta, beleza? Meio que volta pra season 1, aí vai season 1, season 2, season 3, até season 11, daí depois reseta de novo. E é dividido por fases, beleza? Então, já fomos ali na fase 1, agora a gente tá na fase 2, e vamos entrar ali pra fase 3. Não lembro se é fase que fala mesmo o nome, porém, eu acho que deu pra vocês entenderem, beleza? Bom, vamos voltar aqui, ó. Informaremos sobre a atualização 14.0, que acontecerá no dia 11 de janeiro, terça-feira. Eu não sei se é hoje, terça-feira. Tá falando que vai lançar a atualização amanhã pra gente, mano. Ó, Call of Duty Mobile Season 1, 2022. O novo mapa, a senda, do Black Ops 4, será lançado oficialmente no Quadro Bio. Já temos aqui a primeira informação, vai estar chegando aí. O mapa da senda, não lembro que mapa é esse. Novos modos de jogo, incluindo o novo rifle de assalto, Kilo 141, e a nova SMT, PPS H4 e a Granada Tástica. Isso aqui tá meio que resumindo um pouquinho aí o que vai estar chegando, tá ligado? Muitos jogadores, deixa eu botar aqui, ó. Pra não ficar muito claro na minha cara, ó. Novo mapa, Nuktau Chinês. Caraca, que louco, velho. Novo Nuktau, mano. Finalmente vai sair aquele Nuktau de neve, tá ligado? Tenho um feliz ano novo, Lunar. Nuktau Chinês, onde você pode passear sob uma lanterna vermelha e ver antigos edifícios orientais. É o lugar perfeito para se visitar nas férias. Divirta-se e não perca o show de fogos e ativistas à noite da hora, mano. Nova Granada Tástica, bola de tempestade. Criva barreira, esférica no local de alvo para bloquear o olhar do inimigo. Basicamente é uma granada, onde você pode escolher meio que uma área do mapa ali, tá ligado? Não pode ser o mapa inteiro. Meio que tem um circo ali, onde você pode estar colocando a granada. E basicamente forma uma bola ali, onde os seus inimigos não conseguem te ver, beleza? Meio que proíbe a visão deles, tá ligado? E a sua também, tá ligado? Inimigos dentro da barreira não recuperam o HP. Isso aqui é da hora, mano. Novo modo de jogo, Assalto. Você deve ter mais moedas de ouro para ganhar. Cria estratégias com seus colegas de equipe para espalhar e encontrar moedas de ouro no cofre. E comprar equipamentos de combate para derrotar o inimigo. Da hora isso daqui, mano. Busca e destruição de pagamentos. A pesquisa de pagamentos será incluída no multijogador. Classificado por um tempo limitado. Da hora, mano. Vai colocar aí um novo modo de jogo na ranking do game. Derruba os inimigos com a arma mais mortal do jogo. É só isso? A pesquisa de pagamentos será incluída no multijogador. O que é a pesquisa de busca e destruição de pagamentos? O que isso daqui será, velho? Será que aquele modo tipo CSGO é isso? Quem souber que modo é esse, fale pra mim, por favor. Eliminação de envelope vermelho confirmada. Junto-se a batalha 10 vs 10 em Red Enveloped, que o confirmado para as férias. O envelope vermelho está cheio de surpresas. A atualização do mapa. Tunísia. Atualizada. A Clara Boia da Dega. Permitindo aos jogadores lançar vários adereços através da Clara Boia. Eles provavelmente mudaram ali um lugar do mapa do Tunísio, tá ligado? Outras atualizações. Adicionado recurso onde acessórios permanecem equipados ao substituir o design. Eu acho que é meio que, por exemplo, você está com uma skin épica. Aí você vai mudar para outra skin. Meio que os acessórios continuam os mesmos, tá ligado? Isso daqui é show, mano. Otimizada a qualidade da câmera de iluminação MVP, finalmente, porque estava bem estranho. Adicionado uma função de zoom à exibição do mapa ao especificar uma linha de laser orbital. Da hora. Agora você consegue dar o zoom ali onde você quer tacar o laser orbital, tá ligado? Isso aqui é importante, porque eu sempre erravo esse bagulho, mano. Tela congela e quer as equadas reduzidas ao usar o MQ-27, Dragonfire e Hawks X3. Eles provavelmente corrigiram esse bugzinho aqui, ó. Equilibrou a quantidade de experiência adquirido com a arma e progressão da conta no modo multijogador. Ajustado à aceleração da M13 para coincidir com a velocidade de execução da arma. Show! Batalha real, Battle Royale. Vamos ver. Atualização de recursos. O descarte voluntário de acessórios evita que os jogadores obtenham acessórios do mesmo tipo ou de qualquer categoria por 30 segundos. Eu não jogo Battle Royale, beleza, mano? Então, se eu não entender alguma informação importante aqui, você que joga BR, comente aí pra mim, beleza? Reduzida a chance de ser experimentado. Caraca, experimentado. Sem sucesso pelos jogadores, quando o ambiente de rede é ruim. Não entendi isso daqui, mano. Tradução perfeita, confia. Exibição expandida de acessórios avançados para espectadores. Efeitos sonoros ambientais otimizados quando jogadores saem em ambiente selvagem. Show! Acho que vai ter uns sons novos, tá ligado? Aviso de texto atualizado quando jogadores saem do Battle Royale. Show! Ajustes de jogabilidade. Isso daqui é importante, mano. Ajuste do modo desafiador de atirador. Todas as armas e pistolas, exceto a MW11, não aparecerão mais no mod. Recomendações atualizadas para rifles e equipamentos personalizados. Se você não tiver um rifle de precisão em sua mochila, um rifle de precisão personalizado, recomendado pelo design, será exibido. Eu acho que quando você não cria uma classe personalizada ali, meio que o próprio jogo vai te passar uma classe, tá ligado? Novas características. O modo warfare suporta o modo espectador. Show, mano. Otimização de mapas. Ajustou a estrutura do mapa breakout para otimizar a jogabilidade e desempenho geral. Pô, isso daqui é show, velho. Pelo que eu entendi, meio que melhoraram ali o desempenho do jogo no mapa breakout, tá ligado? Então você que joga com lag ali no breakout por causa da otimização do mapa, provavelmente isso vai estar sendo corrigido. Pelo menos corrigido, não. Vai estar sendo melhorado, tá ligado? Adicionadas áreas de neve e dia lá o breakout. Show! Novas armas. Kilo141. Um dos níveis de assalto totalmente automáticos. Opa! Totalmente automáticos. Então isso quer dizer que era um bug mesmo, mano. Quem lembra da gameplay que eu trouxe? Que aquilo, o Kilo141, tava meio que rajado, tá ligado? Ela atirava um pouquinho, depois parava, depois atirava de novo. Então não, não vai ser daquele jeito. Vai ser uma R normal, tá ligado? Vai ser uma automática mesmo, tá ligado? Com ótica mais longa para aumentar o efeito de tiros na cabeça. Então, mano, ela vai ser meta. Essa arminha aqui vai ser forte, mas é o que eu tô dizendo. Saída de dano moderada, taxa de média de... Quer dizer, a gente não pode saber, né? Até porque a estatística da arma tava totalmente diferente. Então, vamos ter que ver só quando lançar mesmo. Saída de dano moderada, taxa de média de fogo e um carregador de tambor conversível. PP-SH-41, nova SMT. Esta é uma submetralhadora de baixa precisão que usa um carregador de tambor de grande capacidade. Carrega o inimigo com a vantagem de fogo não direcionada. Show! Nova expressão de armas. A expressão de armas exclusiva foi adicionada a algumas armas míticas. Show, mano. Então, armas míticas agora vão ter ali a inspeção de armas diferentes, tá ligado? Não vai ser igual a de uma arma normal, por exemplo, tá ligado? Show! Bora continuar, mano. Otimização do desempenho de combate. Efeitos de fumaça de focinho. Acho que é o efeito ali de tiro da arma. Adicionados diferentes tipos de efeitos de fumaça de fogo de focinho. Cada acessório de focinho tem seu próprio efeito de fumaça. Que louco, mano. Pelo que eu entendi, cada boca que você colocar na arma, meio que vai ser um efeito de tiro ali. Um efeito de... Sabe quando você atira, sabe aquele efeito? Vai ser diferente em cada um deles. Que isso, daqui é top, mano. Adicionado efeitos de fumaça de dissipação de calor no focinho. E a fumaça de dissipação de calor no focinho aparece após mais de 10 disparos consecutivos. Atualização de desempenho de armas. Melhor manuseio de armas ajustou o modelo de comportamento do lança-granadas. Efeitos fotorrealistas aprimorados do local. E desempenho otimizado de vibração da arma ao mover o fogo não direcionado a mirar o jogo. Vamos ver se essa mudança vai ser algo que a gente vai perceber mesmo, tá ligado? Vai ser, tipo, aquela tremedeira que colocaram em algumas SMTs em uma época. Não sei se vocês lembram disso, que todo mundo estranhou, tá ligado? Vamos ver se vai ser o mesmo esquema dessa vez. Guerra de clãs. Atualização do clã Wars. Mano, isso daqui eu, sinceramente, eu nem acompanho muito, tá ligado? Mas vamos ler aqui, ó. Ajuste das regras de contribuição individual. Para aumentar o fator de recompensa de crédito do clã, semanal é obter recompensas de fragmentos de personagens. Você deve formar uma equipe com o mesmo de clã em uma competição de nodo. De nodo. Que é de modo, não sei. Flexibilização das restrições de entrada. Jogadores que são novos do clã também podem participar da competição dessa semana. Show. Clãs com menos jogadores ativos do que requisito de recompensa também podem entrar, mas serão deduzidos com a base na diminuição de pontuação do nó. Recrute mais membros do clã para evitar que ele seja penalizado. Que isso, mano. E, manos, agora chegamos do que realmente eu tava ansioso, que é os buffs e nerfs. Torcer pra ter nerf, literal. Porque tem temporada, se não me engano, a própria temporada anterior não teve nenhum nerf, pelo que eu me lembro. Vamos ver aqui, ó. Mundo jogador. QXR. Eita, QXR, velho. Aumento de dano de alcance. 3, 22, 19, 16, 12. Foi para 22, 19 mesmo. 18, ó. E 12. Então, basicamente, só aumentou ali o dano a 20 metros, se não me engano. 30 metros. Alguma coisa assim. Aumento de alcance do primeiro alcance. Nossa, a tradução tá perfeita. 8 metros para 10 metros. Show. AMR. O que é AMR, mano? AMR? Não sei o que é a armação daqui, não. Tempo de recarga tático de 4 segundos para 3,4 segundos. Vai recargar bem mais rápido. Tempo de recarga do carregador vazio. 5 segundos para 4,1 segundos. Show. PP, 19. A Bizzle vai ser modificada. Vamos ver, ó. Dano de primeiro alcance. 26, 20, 20. Eita, aumentaram o dano dela, mano. Eita, velho. Taxa de dano de tiro na cabeça. 1,2 para 1,3. E multiplicador de dano torácico. 1 para 1,15. Caraca, aumentaram o dano da Bizzle, velho. Cê tá doido. Ih, vai dar trabalho. Lembra que eu tô dizendo. Vai dar trabalho, mano. DRH. Aumento de alcance da primeira sessão. 7 para 9 metros. Mais alcance para DRH, mano? Acho que não vai mudar muita coisa, não. Aumento de alcance na segunda sessão. 13 metros para 15 metros. Tempo de recarga tático. 3,3. 2,3 segundos para 2,1 segundos. E tempo de recarga do carregador vazio. 2,8 para 2,5. Acho que isso daqui do DRH não vai existir muita diferença, não. Tá ligado? Número de fotos. 3 para 4. Munição 1 para 2. Fotos? O que seria fotos, mano? Será que é às vezes que o disco recucheteia isso? Não, né? Número de fotos. Não sei o que é isso. Quem souber, comente pra mim, por favor. Sequência de pontuação. Se você cancelar a sequência de pontuação que precisa implantar pressionando o minimapa, terá que esperar um certo tempo para usar o bônus de sequência novamente. não entendi, tempo de resfriamento reduzido após o superaquecimento do S1 com Elias, suporte aprimorado para a mira do Hawk X3, habilidade operador, aumentou a taxa de fogo dopificador, dano de acerto direto e número de inicial de balas caraca, não nerfaram nenhuma arma velho os caras não nerfaram nenhuma arma, tá de sacanagem meu parceiro, lembrando mano, talvez é, esteja incompleto o patch note, beleza, infelizmente pelo que eu saiba é completo, mas lógico não é nada 100% confirmado, talvez eles deixem de bufar uma arma nerfam outras armas, mas porém infelizmente eu acho que não vai ter nerf mesmo, não vai ter nerf mesmo porque sempre que esses caras postam aqui é o completo então, provavelmente tá certo, atualizações e partidas de ranking multijogador, quando o jogador solo enfrenta uma filha de 4 pessoas inserida com uma equipe pontos de classificação adicionais são ganhos e mais informações podem ser encontradas em compensas classificadas e isso daqui é da hora por exemplo, você tá jogando solo ali aí você cai contra um time com 4 pessoas jogando ou você mesmo é inserido num time com 4 pessoas jogando junto, você vai ganhar mais pontos você vai ganhar um bônus de pontos isso daqui é da hora as novas regras de reiniciação da temporada para 5 mil melhores jogadores foram ajustadas mais detalhes podem ser encontrados no lobby classificado eita pelo que eu entendi quem tiver ali entre os 5 mil melhores jogadores vai ter regras a mais ali tá ligado por exemplo não pode usar persistência tá ligado não sei tô só dando um exemplo aqui não pode usar determinada arma não pode usar determinado operador que isso? se for isso daqui mesmo vai ser da hora demais mano caraca a partir dessa temporada a raridade dos principais cartões chamados dos 5 mil jogadores foram ajustadas para lendário que se você chegar a 5 mil jogadores até o final da temporada você ganha ali um bannerzinho tá ligado e agora vai ser de raridade e lendário da hora a composição e compatível de times pré-formados durante o matchmake foi mitigada não sei o que é isso a probabilidade de combinar com outras equipes com os jogadores é bastante reduzida show o escopo de matchmake no início da temporada será expandido para acomodar a escassez de jogadores com melhor classificação os jogadores solo são combinados com jogadores escalão semelhantes ou inferior team deathmate for front rank bonuses caraca for front rank bonuses são mais afetados pelo desempenho individual relativo do que pelo resultado da partida show tá acabando mano últimas coisinhas outras atualizações dos sistemas ajuste do loadout o carregamento pode ser alterado durante a fila o carregamento pode ser alterado durante a fila ajuste e configuração de sensibilidade o giroscópio pode ser ajustado separadamente para a sensibilidade ao fogo e sensibilidade do estado normal a precisão do escopo para a visão de ponto vermelho e visão holográfica pode ser ajustada separadamente para melhorar a operabilidade do jogador atualizar controle de salto adicionar as opções de controle avançadas para movimentos de salto escaladas nas configurações show adicionar ali novas configurações isso aqui é importante os jogadores não irão mais andar e escalar automaticamente pressionando o botão de pular quando selecionar você não vai por exemplo não vai clicar o botão de pular agora para estar escalando tá ligado uma nova opção permite aos jogadores definir o botão de salto para subir movendo o botão de salto para cima para evitar trocar acidentalmente durante o combate última coisinha configurações do Baron Reale medicina você pode desligar a configuração da medicina é recomendada para os itens do Baron Reale HP que é ativada por padrão para evitar a substituição de itens nas teclas de atalho dos usuários e é isso acabamos o patch novo completo é um patch novo até grandinho tá ligado com muitas informações infelizmente não tem os nerfs pelo jeito realmente não vai ter nenhum nerf nessa temporada comentem pra mim por favor o que vocês acharam se você for novo no canal cad paraquedas deixa aí se inscreve no canal todo dia tem vídeo novo se você curtiu esse conteúdo aqui tem treinamentos tem melhores classes tem lives também tem muito conteúdo novo e é isso já ficando por aqui falou e fui tamo junto até o próximo vídeo é nóis meus irmãos tchau 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 tchau